Fala moçada, beleza? Tamo aqui em Psarras. Pra quem não conhece aqui ó, vou mostrar pra vocês a rampa de Psarras. Essa rampa aqui o pessoal da Rockefeller usa, mas todo mundo usa como rampa pública. Bom pra descer o barco. Tô aqui com o Jean. Jeanzinho, a gente pescou já, estamos finalizando a pescaria. Até porque de manhã eu não gravo porque sempre tá escuro, né? A gente acorda cedo só pra pescar. Pra trabalhar é meio difícil, mas pra pescar é 5 da manhã nós tamo aqui. Então fizemos uma pescaria bacana, saímos aqui atrás do Itacolomi, Ilha Feia, atrás aí do... A gente queria na verdade pegar uma soroca no currículo, mas não saiu e saiu bastante xarel olhudo e galo. Uns galhinhos pequenos aí. E é uma brincadeira boa. A gente tava ali junto aí também. Então quem conheceu o trabalho do Jean, pode fazer uns fretes aí pra quem quiser dar uma pescadinha aqui, Itajaí, navegantes, lá no Rio Itajaí também. Então é só falar, vou deixar o contato dele aqui embaixo. Vocês mandam uma mensagem pra ele lá. Fechou? Valeu. É nóis, Filipeão. Meu irmão, obrigado por tudo aí. Tudo de bom? Obrigado aí, tamo junto. Só no grampeado. Perdi e perdemos de pegar roubalho. É, e teve o roubalho no final ali. Estourei uma linha pra variar, né? Valeu? Tamo junto. Bom retorno aí. Também, meu amigo. Falou! Nossa, bateu aqui na recolhida, na meia água. É, eu senti que aqui, ó, tá batendo melhor, ó, um pouquinho ali. É, desse outro cabecinho que tá fora aqui, ó. É, viu? Aí, ó, falei. Dei a dica, né, querido? Dei a dica, dei a dica. Ihuuu! Ei, pega a dica aqui comigo. Aí, Janzito. Galo ou xerilete, será? O que? Xarelzinho. Tá vibrando. Galo? Opa! Toma a linha, Galo! Galere, aí, ó. Ó, aí já é bom, hein? Padrãozinho. Pega o passaguá! Ei, a batida foi de roubalo. Aí, rapaziada. Galere, aí, ó. Galere, bonito, já, ó. Mais um galinho. Mostra aí, já. Galera, pra quem não conhece, é o peixe galo. O pessoal chama aqui de galo papel. E fica maior, hein? Dá uns... Aí, o camarãozinho pequeno. SKS e galo. Dá até uns dois quilos, um peixe desse aí, fica bonito. Só dure aí, Felipe. Vai lá. Aí, fala lá, meu amigo. Posso falar o camarão? Claro, sem problema nenhum. É bom que o pessoal saiba. Isso também é importante, Janzito. Porque é o seguinte, o pessoal fica naquela... Ah, só pega... Tu tá seguindo o SKS lá, né? Aham. Depois tu marca o Caleb lá. Sim. O pessoal acha que só... Ah, porque só pega em um. Cara, tem muita marca boa no mercado. Hoje em dia, hoje em dia tem, sei lá, pelo menos aí umas 10 ou 15 marcas assim que estão muito bem no mercado. Então, não é só o que eu uso, não é só o que tu usa. O mais importante é o local e o trabalho. O camarão... Aham, é. Tá batendo ali. O galinheiro tá aqui. Galinheiro, galinheiro. Ah, já bateu. Uhul! Peixes? É bom? Ah, achei um galo, cara. Aí, olha o time aqui. Aí, moçada. Aí, ó. Olha aí, ó. Tá tomando uma vinha aqui, ó. É, vamos ver o que que é, hein, galera. Não sei o que que é ainda. É, Janzinho, acertamos muita colominha aqui, né? Aí, galera, ainda tem que ter colominha. Ah, tá girando é galo, hein? Vamos ver, hein? Tá girando é galo. O que que é? Não, xareletezinha, xarel olhudo. O xarel é bonito, cara. Aí, ó. Bonito, hein? Bonito. Vem cá, garoto. Tá bonito aí, ó. Olha o tamanho do bicho aí, hein? Esse aqui, galera. Olha o que ele falta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem uns dentinhos aqui, mas dá pra segurar. Aí, ó. Camarãozinho. Tipo um ré de chá. Aí, ó. Paga, irmão. Mandar pra vida aí, ó. Aqui, aqui no sol, ó. Vai lá. Tá bom, xarel. Vamos lá? Tá tremendo a varinha dele lá. É briga boa, briga boa. Aí, pô, gente azul. É uma sacola. É uma sacola do Coque. Tá difícil de se mofar, hein? Pra dinheiro aqui, já botou uma porrada de peixe pra dentro, hein? Aí, ó. É um xarelzão aí, ó. Tá filmado. Tá filmado, hein? Compre uma rede. Uma rede malhazinha fina e põe ao redor do barco aí pra ele. É isso aí não é catapulta nem pra tu. Põe uma redezinha ao redor do barco pra se cair fora ficar preso. O barco é muito cheiro. É. O xarel grandão tá vendendo? É, isso aí bonito, né? É, mas aqui não dá pra confiar. É foda, cara. Não conhece? É foda. A maré com a mexência aqui vai ficar um tapetado. Ah, tá foda. É a tal da fisgada. Ei, grampie aí, tá? Tira o ovo. Grampie aí, grampie aí. Fui fazer uma cena, fui ligar a GoPro aqui e perdi o peixe. Que soldado agora, cara. Não, olha, vou te dizer. É, o bom era passar lá e marcar aquele pontinho. Opa. Ah, isso aí é Sérgio Ambiguara. Ei, olha pra lá, olha pro outro lado. Mais um passagô. Pega um passagô. O xarel, eu acho. Galera, hein? O xarelzinho. O xarelzinho. Não, tá de... A gente dá uma arrancada, né, cara? Tá filmando aí, Felipe? Tô. Aí, rapaziada. Mais um xarel, camarãozinho SKS, boca de fogo aí. Tu vê, pegou bem no Benzinho de novo, né? Bem no Benzinho de novo, hein. Pô, vocês querem um mar só pra vocês? Porra, encosta mais aqui no barco. Tu vai conseguir, tu quer ajuda. Aí, ó, dublê, dublê, dublê. Olha, que baita, velho. Ei, eu nem olhei teu camarão, botei igualzinho. Tá, tá filmando. Tá filmando. Ô, Jean. Que pescarinha, rapazi. Brincadeirinha básica. Brincadeirinha boa. Não, é o xarel, é massa pra pegar. É bom, né? Brincadeirinha boa, nós vamos atrás de xarel. Olha, rapaziada, o tamanho do bichão aí. Aí. Cara, nunca, nunca pesquei. Não sei pra saber. Eu não bato na esquina natural de xarel, Alguinho. Cara, eu nunca vi ninguém pegar assim na esquina natural. Deve bater num sabiqui. Vai ser meu pai, ele encarnado, tá? Ei! Ei, responde lá! Aí, ó, camarãozinho, né, camarão? Vou lá pra cá, tá bom? Vou lá pra cá. Camarão 5... Ei, peixão, tá? Camarão 5.5... Galo, 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 galo. Ó o galo, ó o galo, ó o galo, ó o galo. Ó o galo, ó o galo. Vem que vem que parece o peão da casa própria, ó. Ah, também pegou pelo lado, ó. Opa. Tá batendo bem no meio das duas pedras aqui, ó. Ó, bateu de novo, ó. Aí, 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 ó. Aí, ó. Já tá dentro do chão. Tava quietinho. Tava... O que que você tava falando mesmo de mim? Ele só foi dar um olhinho e passar geladinha no... Ah. Ei. Bom. E brigador, viu? É. Ei. Se fosse um robalo, era um flecha. Ah, é? Não, é tudo de linha isso aqui. Dá, né? Dá 100. Charelzinho bonito aí, cara. Isso é linda do pai. Viu, isso aqui tem a... Como é que é o nome da loja que tem em balneário lá? A de pesca? Pé de pato. Pé de pato, tem lá. A carretilha também. Ah, garoto. Pegou na recolhida. Então é galo, né? Não, é xerelete. Ah, tá tomando essa linhazinha. Ei, molinete. Tá filmando aí? Ah, garoto. Opa, opa. Pode ser um peva. É a 13 libras? É. Caraca. Pô, pode ser um pampo, tá? Ai. Soltou, era um pampo, acho, tá? Fiquei brincando, velho. Eu fiz igual eu, só que o meu correu pra pedra, tá ligado? Estourou daí. Estourou. Estourou? Foi pra pedra? Sabe o que eu pensei? Ah, tipo... Sem pensar, desculpa, mas... Ah, vou ficar brincando com ele. Eu acho que era... Cara, eu achei que era um xerelete, mas eu acho que era um peixinho melhor. Sabe o que eu... Sabe o que, sinceramente, eu acho que era, cara? Eu acho que era um peva, velho. Você acha? Uhum. Peva bom. Cara, pegou na recolhida, na caída. Ai, que... Porra, era um peixe bom. Podia ser um sarguinho também. Você viu, você viu? Filmei. Ah, é um burro mesmo. Pegou em cima da minha água? Não, não. Tava no fundo, mas tipo, eu fui dar uma levantada pra recolher, ele bateu. Burro, 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 burro. Na verdade, no começo eu fiquei, ah, é um peixinho pequeno. Aí quando emborcou embaixo do barco, eu falei, opa. Cara. Diz que não. O Pampo achei que ele ia tomar direto. Não, o Pampo não dá essas paradas, não. Eu acho que ou era... Um xerelete bem grandinho. Ou capaz de ser um peva, tá? Tinha bem caro de ser peva, na verdade. Peva bom. Estourou na pedra. É burro pra caralho. É aquele pedalzão que eu te falei, tá ligado? Aquele paredão, eles vão no paredão ali e pau. Galinho, tá manhoso pra caralho, hein? Você viu, né? É, pegou... De boa, quer o Passaguá? Pegou por fora, não, de boa. Tá, então bem manhoso, né? Tá. Pode ser que aquele outro... Pequeno. Pode ser que aquele outro, se fosse um galo, era um galo bom, sabe? Pegou por fora. Olha aí, moçada. Olha que loucura que é esse peixe. Diz que eu vou bater uma fotinha. Cara, quero, porque não tem nem uma foto. Vou querer, peraí.